Onde é que você tá, fala pra mim, o que vai rolar, eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder O tom dessa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que você tá, fala pra mim, o que vai rolar, eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Pra C.S. Music, gravando tudo Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto